E se vivemos, para o Senhor vivemos E se morremos, para o Senhor morremos Seja que vivamos ou que morramos Somos do Senhor, sim, somos do Senhor Somos do Senhor, sim, somos do Senhor E se vivemos, para o Senhor vivemos E se morremos, para o Senhor morremos Seja que vivamos ou que morramos Somos do Senhor, sim, somos do Senhor Somos do Senhor, sim, somos do Senhor Somos do Senhor, sim, somos do Senhor Somos do Senhor